E claro, ela deu um show, ela tem uma energia, é a nossa rainha da Zona Leste e hoje retorna com um novo trabalho, mais sucesso. Vamos sentir essa energia, Patrícia? Vamos! Bora! Só se for agora! É agora! Só se for agora! Eita, sustenha feio! Sucesso, fio da vontade! Arrocha aí, menina! Patrícia Moraes! Ei, paradisiana, paradis mágica, tá quebrando cabeça E admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu beijo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Arrocha aí, menino! Sai do seu, menino! Vamos ver o golzinho! Arrocha aí, o Santarém Matrícia Moraes Caiu na rede quando é assim Só no arrocha, vem gostosinho Opa! Arrocha aí, o Santarém Tchau! Tchau! Tchau!